Todo ano, milhares de pessoas nascem com alguma deformidade, causadas às vezes pelo uso de drogas da mãe durante a gravidez, ou simplesmente por algum problema genético que possa vir a causar algum problema durante a gestação. Muitos são os casos de gêmeos cianeses pelo mundo, mas, na maioria dos casos os bebês não sobrevivem por muito tempo exceto nos casos onde há quase que uma separação total dos corpos onde até dependendo da situação é possível fazer uma cirurgia para separar os gêmeos. No caso do Edward, não foi apenas uma infeliz e triste anomalia, havia algo a mais. Na face flácida e desfigurada em sua nuca existia algo sombrio e assustador, algo que deixava atordoado todos que a observavam, algo que o próprio Edward classificava como sendo demoníaco. É sobre esse assunto que falaremos hoje. Fique agora com o vídeo a seguir. 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 Olá Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Edward Mordrake era herdeiro de um importante título de nobreza na Inglaterra ao qual nunca reclamou, tirando a sua face demoníaca na nuca. Ele podia ser considerado um homem belo e um músico muito exemplar. Ele tinha tudo para ter uma vida feliz, mas em sua nuca carregava a tristeza de sua vida. Edward possuía outra face em sua nuca, uma face que todos, inclusive ele próprio, diziam ser desfigurada e do mal. Era algo absurdamente anormal que não comia, mas podia grotescamente rir e chorar. Alguns relatos afirmavam que olhar a face diretamente era extremamente desconfortável. As pessoas diziam que os olhos da face expressavam inteligência e raiva e seguia as pessoas lentamente como se estivesse estudando aqueles que olhavam para ele. Outros relatos apontam para uma espécie de sorriso sarcástico que lentamente se formava na desfigurada face como se quisesse demonstrar um ódio oculto. Era quase impossível observá-la por muito tempo. Claro que Edward sofria muito com isso. Em seu confinamento e solidão, afirmava ser impossível conviver com aquele demônio, chegou a solicitar a todos os médicos que retirassem a segunda face, mas seu pedido não poderia ser atendido, pois Edward morreria na cirurgia. Alguns relatos sobre o demônio da nuca de Edward de Mordraque são impressionantes. Ele afirmava que sua segunda face era o próprio demônio, quando ele estava triste a face sorria e algumas vezes até gargalhava. À noite, rotineidamente, Edward era acordado na madrugada por sussurros da face deformada. Eram palavrões e um choro enlouquecedor que tinha como objetivo afetar o pobre Edward. O final da história foi trágico, Edward se matou aos 23 anos de idade. Alguns afirmam que ele envenenou-se. Já outros relatos afirmam que ele disparou um tiro bem entre os olhos da face demoníaca. Contudo, em sua carta de despedida deixou bem claro. Peço que retirem esse demônio de meu corpo antes que me eternizem em terra, pois pretendo e solicito dormir a eternidade sem os lamentos do inferno. Seu pedido foi atendido pelos médicos que cuidavam do caso. Edward foi enterrado em uma cova de terra barata e sem qualquer tipo de lápide ou escultura também ao seu pedido. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima. E até a próxima.